O que é isso? E para a muralha também, né? Pode começar. Eu vou para o lado direito aqui. Por a Rússia. Pronto? Vá para a Rússia! Para a Belacor, Zig Zag. Zig Zag, vai lá. Vamos ver se está bom esse Zig Zag. Vai ser mais difícil, hein? A Espingardeira é mais rápida. É, mais ou menos, né? Está levando muito na cara. A Espingardeira é mais rápida, é difícil de desviar. Ele não consegue subir na muralha? Não. Deveria, né? Tem asas. A Espingardeira é mais rápida. É, mas ele taca um... Nossa, velho. A Espingardeira vai machucar um pouco mais. A Espingardeira vai machucar um pouco mais. Galo! A Espingardeira vai machucar um pouco mais. Não é? Ele vai conseguir mais para a Rússia! E a Espingardeira vai ser mais rápida. Arroja! A Espingardeira vai agarrar um pouco mais. Não, não é. A Espingardeira vai agarrar um pouco mais. Quipzark! 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 Vamos tentar! Quipzark! 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 Fique para ela! Agora, Goomar! Corre! Quipzark! 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 Pêndulo... Não vou esperar ele se aglomerar no portão Quipzark! 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 Prato! Khaos! Khaos! Vamos lá! Laksha! Os alfãos voam! Opa! Opa! Aaaaaah! Me Milliarden! Th stoked! Khaos! Ah khaos! Khaos! Como todo mundo? Khaos! Caos! Caos! Vamos lá pra frente... Caos! 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 Se a facção tem escolhidos, tem os escolhidos só de escudo. Ela tem Guerreiro do Caos de Alabarde, arma grande e esse normal, mas... Escolhidos só tem os de escudo. Atenção! Guerreiro do Caos, Ezon. Você viu os caras aqui em cima, velho? Estão pinhando todo mundo. Tipo, tudo bem que aqui tinham duas unidades de arteiro, mas tinha um alabardeiro... Tinha um monte de unidadezinha aqui, velho. Foi pro saco, não tem o que fazer. Os caras fugiram na esquerda, ó. Aham. Nossa. Atenção! Você não controla pra onde vai esse vórtice, né? Infelizmente, não. Isso não ia ser legal. Deixa eu ajudar mais uma namorada que tem um capitão brigando, uma das Guerreiro do Caos ali. Esse é muito roubado também, esse desse. Tem um monte que deixa esse skill parado, tipo, não vai esse movimento aleatório. Mas não funcionou muito bem quando eu coloquei. Mas a gente não tá usando ele mesmo. O que você não se torna a manada de monstros? Apenas o que você não se torna a manada de monstros. Eu acho que não é o que fazer. Se eu for atingir, eu tenho a manada de monstros. Quando já estourou a manada de monstros. Eu não tenho o que fazer. Eu vou pegar a manada de monstros. Eu vou pegar a manada de monstros. Devolveu o tiro naquela galera que tá atirando em mim aqui, se eu conseguir atirar. Pega esses caras aqui, ó. Lá no norte, em cima. Ah, então estou tentando atirar neles lá, mas o cara tá de show. Ah, já foi boa. É só vocês terem atirado, meus amiguinhos, seria tão bonito. Mas elas estão com a vida cheia. Vou pegar escravos. Sim, peguei escravos. Cancela em mim. Nossa, sua sorte, meu amiguinho, que tá aí em cima. É que eu não alcanço pra você agora, senão eu vou te atacar. A sua sorte é essa. Você pilhou só? Pilhei. Eu não vou conseguir manter, então é melhor ficar ganhando dinheiro e level. O que você tem aqui? Aqui libera 16 e 15. Aqui aumenta a renda de saque? Não, não vai me ajudar muito. Vamos melhorar as suas habilidades de combate, vai. O que você precisa pra campar? 50 não vai dar. Mas eu posso fazer uma vigarice aqui, né velho? O cara tá ali na montanha e ele vai falar, oh não, pilharam minha montanha. Quer dizer, minha cidade. E aí eu vou tá aqui fazendo o que? Emboscada. Vem cá, vê essa cidade pilhada, vem. Ainda não. Vem cá. Esse é o que? Vem cá, vim. Veja. Muito bem, Argo. Tem que sair. Vem cá. Vem cá, vim. Vem cá. Vem cá, vim. Esse lugar agora. Veja. Veja. Neblinar É, tá cheio de rato lá Faz amizade com eles Vou começar a fazer amizade com eles pra eles gostarem de vocês Boa Dá um presentinho pra eles aqui Um dinheirinho Ah, eu sou rico agora Caldei de pegar a cidade Uma das cidades mais rindo Do mundo Só pra fazer um agrado Boa Ah, eu queria pegar mais demonios vermelhos Heldin, eles são ratos piratas Só com mods Que são piratas Clã roedor Ah, ainda aumentada de escravos Tem mais uma coisa de ordem pública aqui, por favor Não, não Alcança de movimento para todos os exércitos, é muito bom Alcança de movimento para todos os exércitos, é muito bom Penalidade para ordem pública dos escravos Penalidade para ordem pública dos escravos Menos 35% É muito bom também É, tem bastante coisa boa aqui Pena que demora pra chegar Esse daqui Hum, esse daqui é bom, hein Maltenção reduzida para os fímer Vai demorar pra chegar ali Ô, louco Tem uma tecnologia aqui Encantamentos mágicos Eu ganho bola de fogo E aquele sopro de vento que você tinha Para todos os meus senhores e heróis De graça Todos os senhores e heróis E heróis Muito bom Eu acho que é bom ir pra esse caminho aí, né É, só que vai demorar muito tempo Vai tipo, demora 81 turnos até chegar lá Pelo que eu tô vendo aqui Nossa Aí não dá Eu vou com esse daqui A muita renda de spoiler pós-batalha Que me ajuda a manter a minha economia negativa Vai devagarzinho, né Tô recrutando um monte de goblin daquele lixoso que a gente tinha no começo Que custa 40 só pra manter Sim Que a pouco é de graça mesmo É, botei um monte de goblin lixo e o senhor dando magia pra ajudar eles E acho que dá pra fazer alguma coisa Ok, só isso Agora pode fazer isso de quebrar com o mago e usar magia na cabeça Isso é uma maravilha Ah sim, é, você pode soltar magia em cima do seu herói agora que não tem alcance mínimo Isso é muito bom Que eles falavam assim, está muito perto de você Vamos mandar aqui um pagamento, oferecer dinheiro Vamos oferecer presente pequeno Eles aceitaram a minha oferta de presente pequeno, hein Aí sim Dinheiro ninguém recusa, né, velho? Se não tiver nada contrapeso aí Oi? Dinheiro ninguém recusa se você não colocar outra coisa de contrapeso Então Tá, eles não vieram e eles recrutaram uma carambada de gente ali, hein Então vai passar com tudo Não deve ter nada de elite lá chato porque você tirou todas as cidades dele que tinha coisa boa, eu acho Tô tomando desgaste andando ali Por causa da corrupção do caos Por causa da corrupção do caos Por causa da corrupção do caos Sim Mata criaturas exclusivo Dando perforante 10 Bônus contra grandes 12 Defesa corporal corpo 5 Habilidade em mata criaturas que dá mais de 16 de bônus contra unidades grandes Ah, esse aí é muito bom Mas eu acho que a minha arma era melhor Eu tava com rajada de vento dando perfurante dá mais 100 É, esse aí dá bônus pra unidades grandes pra todo mundo que tá em volta de você E a monopsicologia também, então os seus skates não vão ser afetados por medo, por exemplo Por causa da corrupção do caos Por causa da corrupção do caos Dei 2 salvamentos automáticos Beleza Batalha automática Vamo ver quantas que eu perdi Cara, não perdi nada Só um monte de metade de vida, mas tá bom Pelo menos matou a facção inteira E agora a gente Poli e ocupa Roubado do inimigo Armaduras Facção destruída Seguidor escravo Coisa homem Tá, mas eu tenho que tirar ela da cima Eu não tenho É, você tá tomando atrição É, eu vou tirar os que eu consigo tirar Eu vou tirar daqui Próximo turno você me passa Tirei os dois Tirei os dois pra não ficarem levando dano Na verdade eu posso até tirar Porque eu vou refazer esse exército Vou ficar um tempão lá Um turno a mais é melhor pra você É, você deve propostar alguma coisa Então, ó, você sai do trote com ela Aí você vai lá na diplomacia Vai ter uma moedinha dourada lá em cima Na diplomacia Se tiver funcionando Sem clicar em mim Tá, sem clicar em mim Aí se na moedinha dourada você vai colocar Gift Aí você procura Você procura a minha facção Que é Harbingers of Doom Of Doom Tá em ordem alfabética Aí você coloca a torre de crack Torre de crack Gift Region Gif Region mais 20 standings O que que é ser 20 standings? É que se você der cidade pra uma facção você ganha relação com ela Ah, tá Só isso Aí pode ser desde pra você Mas ele foi? Pode ser desde pra você Já deve ter treinado já Aí, agora tá comigo Já? Pronto? Simples assim? Uhum Aí sim, hein Ui, tem um marco muito bom aqui Acabei de ver Tem dois marcos muito bons pra mim Ah, então devolve Não, pera Mas só por calça Não tem isso aqui Ah Eu sabia, pessoal Eu sabia que ele ia me dar o golpe em algum momento da vida Desse jogo Ele deu um avião sem braço, cara Com certeza E agora eu tô atrás de você Então você toma cuidado, viu Eu vou te atacar Você vai atacar com essa brigada em cima Ataca aí minha guarnição de zero aí Quero ver Ganhar É Deixa eu chupar aqui Minhas unidades O horror da enlinhada Montaria no ratoeiro Beleza Eu vou aproveitar aqui, Zang Vou esperar Vou dar uma mexida aqui nesses meus carinhas Vou colocar umas armaduras Umas coisinhas aqui neles, tá? Dá vontade Na verdade eu não tenho muita coisa pra colocar não Nossa, eu não tenho nada pra colocar Pronto, já coloquei Desculpa aí demorar tanto Mas é que A gente tava mexendo aqui muitas coisas, né? A gente tem que ficar Mexendo nisso Que desgraça Não peguei nada Ah não, eu posso colocar arma nos cara Tá Arma no... em quem? Tem Lâmina gigante Espada Mata criaturas Mestre assassino Vamos colocar esse raro nele E o meu Mestre bruxo Eu não posso colocar necas de pitipelivas Na verdade tem uma que dá bônus de investida E é isso aí Hering, tu é a nova rússia Seus ratos passam mais fome que os próprios russos É verdade, cara Não tô gostando disso, Zoom Cara, esse daqui eu prometo Quando começa com eu prometo é a dose, né? É, então Cuidado que não vem depois Então É... Eu não tenho mutágeno pra usar Eu queria ver aqui Ó, quer ver? Ele fala aqui, ó Zang, mutágeno obtido, conversão ou tanque de crescimento O tanque de crescimento é esse tanque que fica... É, crescendo aquela batalha aí E aqui eu ganho por unidades recicladas e construções Ah, eu posso reciclar todas essas unidades que eu vou refazer aqui Pô, eu vou aproveitar Eu acho que eu vou reciclar todos esses skins escravos do Sleasing Skid Porque eles me geram manutenção de... Ah, cara, é crazy só Ah, mas tá falando aí que a maior parte desse exército aí não vai dar... É, sumo de crescimento quando é reciclado Por quê? Tá escrito ali no Sleasing Ali a unidade não vai mais considerar sumo de crescimento quando é reciclado Por que será? Eu acho que faz parte daquele negócio que você pegou delas virem com... Uma mutação de 1 a 5 Aí já vem sair atrelados junto delas Hum, pode ser É, os lobos ratos e as unidades e os ratão grande Esses daqui eles vão me dar É, você pode mandar esses aí que tem... Que não tivesse... É que essa daqui tá com mestre assassino Essa unidade aqui... Eu não vou colocar os... Os... Eu vou continuar com eles... É, tipo... Porrudo, né? De porrada Uhum... Mas eu mesmo assim... Eu preciso colocar mais... Eu preciso mandar todos esses esquives pra voo fora, velho É, é bom... Porque eles não tão com aqueles 3... Aqueles 3 modificadores, né? É bom ter que colocar por ratalhada também Já tá na hora, né? Eu não posso pegar ratalhada Eu não posso pegar ratalhada No Forte Stragove tem a condição ali, ó Aqui Ah, verdade Ratalhada Eu posso colocar até a ratalhada com escudo Vou... Vou evoluir Pô, tem um marco pra colocar aqui Vodka Puta, eu já vou ter... Eu não vou colocar esse marco de vodka aqui não, hein? O que que ele faz, velho? Produz 3 vodkas Alcance e movimento é o campanha Menos 25 pra inimigo Movimento menos 20 pra inimigo Nas regiões adjacentes Isso que é o bom dele, né? É E mais 115% linha de visão na campanha Pra exércitos nesta região e nas regiões adjacentes Esse de tirar movimentação É na província adjacente Ou é na região adjacente? Ele de tirar movimentação dos inimigos Nas províncias adjacentes Ah, então é muito bom, velho Mas pode deixar pra fazer por último É, eu vou... Vou colocar... Se bem que aqui, agora Essa província aqui Eu não vou precisar muito de muralha aqui, né? Porque ele fica bem no centro É Assim, a máquina, obviamente, vai atrás desses lugares fracos, mas... Sempre bom focar nos povoados grandes É porque, ó... A Foça Infernal eu posso fazer primeiro os lança-chamas Posso fazer... Eu tenho um marco ali Posso fazer lobis ratos nela Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Tá, pra cima tem que ter Posso fazer lobis ratos que eu vou manter E só os primeiros ainda dos lança-chamas Eu preciso ter lugar pra recrutar mais tropa, cara Aqui Aqui eu posso fazer catapulta gigante Catapulta garrapeste e engenheiro Tá tudo mazzona, na real É Eu acho que na Link Krakadak você pode focar só em... Dinheiro mesmo E usa Fossa e Kisleve Ele que já tem 3 espaços e tem... Duas construções de recrutamento pra recrutar também Em Kisleve? É Aí você vai ter um... É, eu já tô... É, eu já tô... Com o escudo, né Pra depois fazer a praga Só que ali eu preciso... Eu vou precisar colocar muralha Uhum De rápido É E nesse cara do lado aqui Eu construí duas coisas Mas ele tá nível 2 Já posso destruir uma Crescimento Imaculada Custo de recrutamento Vou tirar esse pilha de catar E vou fazer escudo... É... muralha E nessa da esquerda Sei lá o que vai acontecer da minha vida Essa da direita aqui também Ó, nessa da direita eu posso recrutar nada Eu não posso recrutar exército ou zang É mais ou menos isso que tá acontecendo Ah, mas já tem um monte por enquanto então tá bom Tá, vou passar aqui... deixa eu ver só como é que tá meu... Acabei de ver aqui do meu lado tem um povoado que tem pasta Eu posso pegar ele pra te passar Uhum A facçãozinha treta de bater, mas acho que eu consigo Vou encerrar o turno, tá? Uhum E... foi Tô com menos 14 de... Comida Achei que você falou de renda A gente ia falar bem vindo ao time Ah, não Eu sou o Primo Rico Posso vaiopar no próximo turno, sim Vamos ver se esse cara vai morder a bait aqui da emboscada É uma boa bait, velho É uma boa bait, velho Vamos ver se esse cara... Eu tô até vendo pelo teu aqui agora É, eu tô aqui só de ver, velho Que isso, cara O velho vai me encher o saco aqui, não quero não, velho Nossa, pegou Ah, não creio, velho Não creio E aí, devo lutar ou será um massacre que não deve ser televisionado? Cara, você acha que vai ser massa? Cara, vai ser massa Vai ser até o pelo Então vamos lutar, pô Vai ser até o pelo inacreditável Isso aqui É pra lutar ou automático? Lutar Lutar, né? Uhum É, esse é o do sul, né? Da ilha lá Ah, vou te dar esse lobinho aqui Um desse cara aqui Essa galera aqui É isso Bom, só cercar os caras de todos os lados, velho Pode pegar a galera daqui da frente aqui, ó Na fantaria Você pode vir daqui, você pode vir daqui Você pode vir daqui, você pode vir daqui É esse que manda, velho Vou deixar meus lobinhos aqui atrás pegar a cavalaria, que eles são antigrandes Belacor, vou deixar aqui no meio pegar o general Não tem o caos Pronto Mas aqui, o problema de vir daqui de onde eu tô indo é que demora muito pra chegar, né? É, vai demorar um pouquinho Deixa as unidades mais rápidas aí, tipo os lobos, por exemplo, pra você cercar Ou coloca o lobo aqui atrás que tem a cavalaria, que vai ser mais chato de perseguir Acho que vou deixar os caras de projétil aqui atrás Mas aqui, acho que vai dar bom É, aqui acho que vai dar bom É, aqui acho que vai dar bom É, aqui acho que vai dar bom É, ai vocês fingar guardes fica aqui, vocês aqui Tartarugas ninjas, onde vocês estão? Você me deu umas tartarugas aqui? Ah não, isso aqui é o fim de Deathcrash. E vocês aqui? Eu só tô preocupado em cercar a cavalaria, que é eles que vão dar um jeito de fugir. Aham. Tá, vocês podem cair mesmo, meus demoninhos de corne. Pode cair aqui. Pronto. O engraçado é que a cavalaria deles tá com o nome de Pistoleiros. É, eles têm duas. Tem Cavaleiros do Império e Pistoleiros. Ah tá, pronto. Pode ir. Tá, eu vou pausar pra gente coordenar o ataque bonitinho. Eu já mandei os meus cachorros e os caras lá. Beleza. Tô mandando os meus aqui agora. Belacor vai ali. Vocês podem atirar aqui. Vem pra cá. Aqui. 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 Lobo aqui. Vem pra cá. Vem aqui. Já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Se tem uma coisa que eu não gosto de jogar no lendário, é por isso que eu jogo no muito difícil, é que você não pode fazer essas pausas na batalha. Aí você não tem que fazer tudo de uma vez só. É um saco. É aquele comando que eu perguntei pra você, né, se existia pra você atacar, tipo, eles mesmos, não identificarem que é mais fraco que atacar automático, mas eles dividirem o ataque, porque se você selecionar tudo e mandar atacar, eles vão atacar o mesmo personagem. Deve ter um botão que se você clicasse, ele, se possível, ia dividir os ataques, entendeu? Vou te pausar, hein? Uhum. Já tem uma magia rolando na linha reta ali, ó. Nossa. Deu um corte aqui, eu acho, hein. É, tá montando? É, tá montando não. É, tá montando. Só vem passando o carrinho agora, pessoal. Vai fugir não, pistoleiro. Vai fugir não, eu não. Força e o que, cara? Vamos dar uma magia. Pegou um pouco eu ali, mas foi massa, hein. Pegou um pouco eu! Muita eles! Pegue os voedores lá em cima. Pegue assim é muito bom, né, velho? Você acaba com o exército dos caras muito rápido. Sai morrendo todo mundo. Não deu nem pro cheiro, cara. Pegue eles sem formação de todos os lados aí. É complicado, né? Essa é a vontade de você jogar com os ratos aí. Se você pegar os caras emboscadas, você quebra a formação inteira deles. Sim. Aqueles pistolas eu não sei se tiver conseguido perseguir, mas... Tentar, né? Agora o que? Quanto aqui? Três. Mais um pra garantir, Belacor. Boa, obrigado. Deu um bonk. Tentar, né? Tentar! 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 Nossa, só o bichão correndo Certeza que tomou um Red Bull Esse cara É só ódio mesmo É só ódio Ah, tem sete Ah, não deu Ah, não deu Sete, acho que já foi O outro só tinha dois ali Senão ele fica dando duplo Duplo bug Peristrói, carregado pelo follow Pouco bad, joga Total War Boa live, valeu mano Realmente, estamos aí pra tentar mudar isso Nossa, o cara ainda foi em marcha Que idiota A cidade é do lado, por que ele foi em marcha Ah, acho que ele queria ir pra minhas cidades lá em cima Eu não consegui ver aqui E você vai jogar antes ainda Agora você vai Eu vou devastar essa grungzinte dele Nossa, até parece que você é um demônio 20% do Bellacore Ok, acho que estão ficando um pouco fortes Ele já tem 5 mil de vida Ele tava com 5 mil de vida Na verdade É, então Vai ganhar alguma bandeira aqui Vamos ver que bandeira que foi Ah, Standard Sanavalia Dando perfurante Coloca pra... Death Quest Não, na verdade Não, pode ser eles mesmo Os vermelhinhos já tem Dando perfurante Aqui eu vou obliterar Obliterado Standard Sanavalia Os regimentos Wards que portam o Standard Sanavalia Rasgarão a armadura do inimigo E penetrarão a carne dos adversários Com muito mais facilidade Aí, eu ganhei um mercador Mercador Skelling Os garros de Skelling Não são simples matadores brutais Como pode ver Alguns deles são exímios mercadores Vou prender com você Então, se você viu a cidade que eu ataquei agora Eu acho que eles estão tentando ir em marcha lá pra cima Pra atacar a minha Ao invés de voltar pra Marimburgo Porque não precisa ir em marcha pra chegar ali Sim Tem algum caminho por algum lugar Pra tentar passar? É... Aonde? Pra passar lá pra abismo? Ah, sim Dá pra ir por aqui, meu irmão Não chega na hora de Marimburgo não Ela é mais pra direita Tá, e é agora na torre de cara que você me deu aí Hora de fazer uns investimentos também Uns investimentos É Eu vou chamar o maluquinho aí pra fazer amizade com você Boa Fogo Morte ou sombras Deixa eu pegar fogo Os caras do norte aqui são PNA Agora estou aí do seu ladinho Boa Ahm... Duzentos Vou pegar um Goblinzinha Só me dá um tempo que eu já te ajudo Vai vir com o exército de Goblin E magia Até os Skavens olham pros Goblinzinhos e falam sério, cara Esse é o grande apoio Imagina os Skavens conversando entre eles E o que é o Goblinz? Desculpa se Goblinz... Beleza, quero reforço Nós vamos arrepender os fights Ahm... Ok, vou pegar mais salteadores Daqui a pouco sai um exército ali em cima também, velho Acho que... Ah, vou pegar um desse de Azagaya também, velho É que agora que o teu jogo começa... Demora, mas ele caminha, né, velho Porra, mas... Caminhou bem devagarzinho, né É só eu começar a fazer essa construção que reduz a manutenção em 1% Que a gente consegue fazer vários exércitos Uhum... Acho que é isso Próximo turno é Devasta Marienburg também Que eu não vou querer ficar com ela Ou você quer que eu passe pra você? Sei lá Ah, não sei É, eu vou sentir você manter aqui sem exército É, eu tô indo em guerra com os elfos também, né É... Deixa quieto Mas teoricamente os elfos não deveriam saber onde eu estou, né Porra, consegui um pergaminho da drenagem Reserva do Vênus, poder e magia do inimigo, menos 10 Vênus da magia iniciais do inimigo, menos 5 Habilidade e pergaminho da drenagem É uma fraga Lealdade, menos 5 Você tá recebendo uma visita ali em Elengrade Mais uma Boa Eu gosto de... De visitas Cara, quanto que tá o meu Caracas? Quanto que tá de... De lealdade Não sei o que consegue ver pra mim Caracas, ele está em 8 Menos 5 pra ganhar um pergaminho Acho que vale, né Que que dá esse pergaminho? Ah não, ele é mago, né Ele dá... Péssima taxa de recarga de potência Inimigo, pagas do vento Não, é ruim, é ruim Não, não vale, velho É, fingir de indiferença Subtópole fundada, aí sim, hein Estamos expandindo o nosso império Foi pra onde? Foi pra Ubersrake Ubersrake Eu não lembro Aí a guarnição dela é um anão Um imperial Uma elfa E um inquisidor Que é todos os heróis lá E a maga de fogo Que eu esqueci dela Não, ele não fez aqui É, não fez Tô vendo aqui também Tá, o que que eu vou construir aqui Primeira coisa, alimentos, né Nossa, esse meu negócio aqui Renda obdita com renda do povoado legal 10% Mas ele me dá 80% de chance de descobrir Isso que é horrível, né É, você tem que colocar bastante pra ele se esconder lá Tem povoado que tem que falar assim Ah, esse aqui eu quero só roubar dinheiro Esse aqui eu quero só pegar alimento É, aqui eu vou ter que pegar alimento Porque eu tô Menos 14 Eu preciso começar Ó, e aqui em Carroburgo tem pasta, tá vendo É esse ícone da folhinha ali, ó Peraí, já vejo Peraí, já vejo Do lado de Ogdorf lá Ah, entendi, ó É, esse ali que te dá alimento E também tá aqui embaixo do lado de Corrone que eu peguei Em Leonese ali Mano, eu vou fazer full comida aqui, hein Isso aí Tem que alimentar essas bocas Essas várias bocas, né Nossa, mas peraí, deixa eu fazer as contas aqui Eu vou ficar com quantos porcento? Mais vinte Mais cem Menos vinte Menos sessenta Vai ficar com quarenta Tá bom Tá bom Tá bom Bão demais Ahn Agora aqui que vem o pepino, né Este meu exército do Caracas, ele tá bom Eu não preciso colocar nada nele, na verdade É, é bom trocar os 15 caras batalhados assim Nossa, tem 15 caras batalhadas assim Nossa, tem 15 caras com sete mutações Ahn Ahn, é verdade Aqui, ó Fóssil infernal é loupô Ahn Eu vou ter Ogros roedores E Ratoeiros pra fazer E eu tenho uma Um espaço novo, hein Coloca crescimento Pra melhorar mais rápido Vai ser bom quando você pegar level 4 aí nessa Crescimento Crescimento aqui na Nessa região? É, na fossa Pra você pegar level 4 mais rápido Crescimento mais vinte E tem mais um espaço aqui ainda Que você tem essa reserva da procreação Level 4 você vai poder pegar Ogros roedores de armadura Que tá aí E aí eles vão ser mais tanks E ainda vão dar o mesmo dano deles lá É Não vou colocar mais nada Deixa eu ver nessa outra Pra tá tudo sendo construído Esse Forte Oschoque aqui Eu ia construir o que nele mesmo? Não sei Eu não lembro o que que ia colocar no Forte Strike Off Na verdade Strike Off? Eu demolí pra fazer Eu não vou fazer defesa nele, né? Eu ia fazer Construção Oi? Era o Marco que você ia fazer? É, tô sem dinheiro pra fazer o Marco Raios Tô ganhando 4k e já ficou fraco Até te emprestaria Mas é, risco de 8 ganha falência Então... Eu vou ter que... Zavrasta Preciso de 1500 Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui Ah, 1500 eu até consigo fornecer, vendo? Viver o de ratinhos Se quiser pedir aí Eu posso... Eu vou deixar de fazer Esses ogros roedores nesse... Nesse turno Eu vou fazer lá uma defesa em Zavrasta Que eu acho que é... É prioridade Dominância Saudades da economia de anão, né Zang? Com certeza Saudades dos meus 8 mil Quem são esses caras aqui? Ostland 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 Storin Tá Então vamos ver Esse caracas eu vou colocar nesse exército O engenheiro demonologista O vô Mech vai pra ele E ele vai descer ali pro nosso porto E ele vai descer ali pro nosso porto Eu não vou mudar ele agora pra Rataiada Ah... O Trot eu vou ter que vir pra cá de qualquer forma Então já vou mandar ele vir direto pra cá Pra recuperar um pouco de vida Sai, sai da minha cidade Eita, como assim cara? Porra Porra isso Vocês viram como que é cara Ele pegou uma cidade e falou pra mim Ah... Me dá essa cidade que não tem nada Pegou tem 2 marcos Ganha 200 mil de dinheiro por turno 2 mil pra 70 é um pouquinho longe Se eu mandar embora todos esses... Se eu mandar embora todos esses... Escaven escravos aqui Eu... De alguma forma... Eu posso perder lealdade? Posso, né? O Trot não tem lealdade Não, o Trot não No Slince Kid Ah... Sim, pode perder um pouquinho Porque... Mas se você for recrutar mais Ele recupera lealdade Mas eu não vou recrutar agora Ah... Então só manda embora Se for recrutar Porque você ganha lealdade recrutando Mas perde desbandando Entendi Realmente tá sendo contaminada mesmo Pela facção? Que? Já tá usando o nosso? Ah... Realmente... Já tem fome em números É... É... É, o Trot como ele não tem Eu vou mandar todos esses esquives escravos Do Trot Tudo... Tudo embora, cara Já tá podendo pegar a Tayra de escudo aí? Ah... 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 Escudo nível 2 Tá nível 1 Mas ele vai entrar... O quartel de Clãs vai entrar pro nível 2 No próximo turno Ah... Ah... Então beleza Eu já vou tirar porque Todas essas ratalhar... Esses esquives escravos Pra diminuir um pouco a manutenção É... 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 Assim que você deixar um alvo aí pra brigar daqui a pouco Eu acho que eu já vou ter exército pra te ajudar Isso... Pô... Cliquei no botão errado aqui Desculpa pelo vacilo O que que você fez? Dispensar! Sai daqui, ratanhada! Tá... Lobos ratos... Eu vou manter dois só Vou mandar eu ir embora Hum... Twisted... Flush! E esses ogres eu vou manter também E eu já posso... Concratar a ratalhada com lança Mas eu vou esperar pra colocar com escudo Então eu vou pegar você Ah cara... Vamos andar aqui até o Forte pelo menos Aqui em Blush é a mesma coisa No próximo turno Eu deveria na verdade ter guardado dinheiro Né? É... Esses ratos gigantes eu vou... Vou debandar eles Como é que eu faço pra... Pra transformar mesmo? Em mutagem ou não? É... Ela tem que tá com uma instabilidade Se eu não me engano Zang é só eu que me dá agonia Se fica no meu import de cavalaria? Acho que sim cara Não tem problema não Fala Zang que vou indo nessa Não to mais aguentando ficar acordado Tô ficando velho demais Bola aí pra tu ir pro Hering Falou Vitor, boa noite Valeu Vitor Boa noite Normal cara Normal Vou dispensar os escorpiões Eles são bons Mas nem tanto né? Não... Você não pode fazer a mutação deles Estão no compensa Melhor pegar outra coisa Não to mais No próximo turno eu debando geral E faço geral aqui E vou guardar um pouco de dinheiro Pra poder ocupar Traga as vítimas! Traga a mesma magia! Se você está certo, nobre coleguinha. Eu quero ver você! Aqui em cima eu vou ter que vir pra cá pra recrutar catapulta. Tá, vou passar o turno aqui. Ah, na verdade não, Ritus. Puta, eu tinha uma crama do fim pra colocar e eu não tenho dinheiro, deixa quieto. Sim, também tem a opção de você fazer o exército com 16 desse engenheiro demonologista aí. Meu Jesus. É bem roubado. Eu tenho que começar a descer, porque os caras estão... Deixa eu ver se parou de chover pra poder abrir minha janela aqui. Tá morrendo de calor, velho. Opa. Abre essa janela com a tela é horrível, mas se eu não ficar com a tela eu morro de qualquer jeito de calor, então... Oh, eu não vejo, eu vou mexendo no computador esse final de semana, velho. Eu vou trocar o gabinete nele, acho que já falei, né? Você falou que ele tava esquentando, falou que ia trocar o gabinete. Eu comprei um gabinete novo, um cooler novo... Um cooler não, aquele cooler de cima do processador, sabe? Dissipador? E vou meter um dissipador e três coolers nele. E ela terá de vidro. O vidro é bem melhor do que acrílico. Faz uns meses já que eu tive trocar o meu cooler do processador também. Tava batendo cem graus quando eu jogava Warhammer. Agora fiquei em cinquenta, sessenta. Comprou qual? Cara, não lembro o nome, velho. Comprei um que é rosinha, ele é meio rosa, na verdade. A hélice é rosa e ele é total de cobre. O que vai pra baixo, né? Uhum. E... Cara, eu vi que... Que esse... Essa tampa de vidro, ela ajuda demais, velho. Porque a minha ele é acrílico. Se você colocar a mão aqui do lado, ele tá quente o acrílico, sabe? E derrete a parada. Não, ele não vai chegar a derreter, né? Mas se fosse vidro, não estaria tão quente. Deixa eu ver se eu ganhei dinheiro nessa cidade aqui de Maremburgo. Se eu ocupar. É, é... Ok, até. Ocupou? Ocupei. E tem um marco de guerreiros Femirs aqui. Eu tinha até esquecido disso. Então me ajuda pra caramba aqui, na real. Você tá ganhando esse marco, hein? É... Pântanos amaldiçoados. Eu ganhei duzentos de experiência pros exércitos locais por turno. Todos os Femirs ganham 10% de existência projétil. É... Chances de sucesso para heróis e inimigos, menos 36%. Chances de sucesso de emboscada, mais 10% pra todos os exércitos. Corrupção do caos, mais 10%. Velocidade, mais 20% pra todos os Femirs. Guarnição, 4 guerreiros Femirs e 1 guerreiro Femir de Amagrande. Nossa. E aí eu posso recrutar esses mesmos Femirs que adicionam na guarnição. Muito bueno. E você querendo explodir a cidade? É... Eu peguei pra ver se adiantava alguma coisa, né? Opa, acabei de pegar um item que vai dar mais uma magia pro Belacore. Pergaminho da Pega. Muitos magos se lembram de feijos antigos. Capaz de mover montanhas. Ataque Pétriga. Liberei a cria do destino. Cria do caos. Ex-campeões com dons mutantes recebidos no próprio reino do caos. Agora invocados de volta ao mundo mortal para espalhar o terror. Espalharão terror. Mestre das sombras, aumenta mais a minha reserva de magia. No amanhecer do tempo, Belacore foi abençoada por todos os deuses do caos. Belacore segurou o mundo com seu punho de ferro, comandando hordas de demônios em nome do caos. Mais 20 de venta de magia inicial e habilidade Mestre das sombras, que aumenta a reserva de magia. Ok. Fudido pela Twitch. Ok, que nome. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Espero não ter o mesmo destino que você. Acho que vou tirar esse cara aqui. Eu ia fazer o reserva ali em cima, mas já que estou focado do outro lado agora, vou tirar esses goblins tudo aqui. Ahn... Vou deixar só esses aqui. Próximo turno eu vou precisar de quanto? 7.500. Vou fazer o marco da Cidadela do Tchumbu. Vai me dar uma graninha, vai ajudar bastante. Tá, torre de crack ali. Preciso de level 3 para construir os marcos. O marco ali bufa troll, mas infelizmente eu não tenho troll. Mas aumenta a corrupção, então é bom. A parte boa é que Skaven não é afetada por corrupção do caos, então você não vai sofrer tanto com isso. Boa. Ué, mas eu estava com corrupção do que aí? Eu acho que é de passagem de montanha. Informações de corrupção do caos. Você está com 71% de corrupção do caos. E eu estava tomando... Eu estava tomando dano, né? Eu sei que aqui dá atenção nesse trecho aqui, ó. Que é passagem de montanha. Agora ali em cima eu não sei se pega também. Hum... Pode ser. O que eu vou fazer aí em cima? Poderia liberar uns solteadores. Eles são baratos. 50 de renda? Pode ser, pode ser. Tudo bem que não. Faz guardição, velho. Vai explodir minha renda daqui a pouco. Vamos ficar com os goblins. Os goblinszinhos. E o nome dele está Swamp Fiend. Então vou colocar... Coisa... Monstro do Pantano, velho. Para fazer uma referência aí. Monstro do... Pantano. Pronto. Ih, não cabe. Ficou Pantá. Então... Coisa do... Pan... Pantano. Eita. Pantano. Aí. Briz. Coisa do Pantano. Então, qual facção? Eu estou com uma... Chamada Arautos da Perdição. Facção de mod, velho. Fudido pelo Twitch. Jogando. Jogando. É, tem isso. Agora que eu vi aqui. E o... O reo Ren está jogando com o Clamofoso. Quem é os... Clamofoso bravo. Acho que é isso, velho. Vou ter que dar um jeito de achar um lugar pra pilhar aqui. Tem esse portão do meu lado, mas só dá 1.700. O portão eu até posso te dar, porque o portão não tem ordem pública. Qual portão? Esse portão da... Forte Bergbrest, do lado do Belacork. Mas aí... Eu vou... Você vai me dar pra eu gastar dinheiro e depois virar os elfos e levar tudo pra mim. Até quer dizer, na verdade é que a gente tá longe deles, né? Esse forte aí, os portões que tem lá no vórtice, eles são uma cidade que ela não tem ordem pública. E a única construção que ela tem é de subir o nível do portão. E a guarnição que ele dá é muito boa. Então a gente precisa ter um bom lugar defensivo. Ó, o abismo negro. Tanque, mutagem no mais 120, horror da ninhada, abominação da faça infernal, esquiva em escravos com lanças e ombro dos roedores. Boa. Busque emitida, esteja em guerra com a facção Clã Gritos. Gritos. Acho que é missãozinha padrão, né? Busca. É, missão. Então nem faz, já tá cheio de guerra. É, eles estão meio que próximos aqui de mim. Eles estão pra baixo, na verdade, de Volksgrad. Pra direita, direita abaixo. Uhum. Tá, falando, ó, já ia fazer cagada, ia upar a Volksgrad já. Eles estão em guerra com aqueles guerreiros firmeiros lá que você fez amizade. Sim. É, provavelmente eles vão ganhar porque eles têm muito mais cidade, né? Caraca, essa galera vem de longe, mano. Eles vêm, tipo, daqui... E... Eita, cara, essa aqui. Sim. Tá, eu vou reformular meus exércitos aqui. Agora aqui vai azedar um pouco, hein? Vamos jogar tudo em Forrests Scaling. Eu posso fazer a ratalhada com lança já. É melhor com lança ou com escudo? Melhor, na verdade, fazer um de cada, né? Tipo, intercalado. É bom que lança vai ter um tigrante pra bater em cavalaria e a outra é melhor brigando que em frontaria. Uhum. Tá, vamos chutar esses caras aqui. Vamos fazer duas lanças com escudo e duas lanças só com escudos. O problema é esse, né? Recrutar local um só. Aqui vem escravo, concordanhada, beleza. Já fiz aqui. Por que você não recruta pro trote primeiro, já que ele é o exército principal? Porque eu tava indo pegar a catapulta com ele, que ele vai demorar mais e ele tem menos tropa. Daí eu recruto a catapulta, passo por ali, pego as tropas e continuo, entendeu? Acho que ele alcança agora lá pra recrutar a catapulta já. É, aqui do ladinho já, ó. Cuidado que você tá em marco. Aqui eu já consigo. Aham, mas aqui já tá do ladinho aqui, ó. Eu posso pegar duas catapultas. Eu vou levar duas catapultas, tá bom, no exército, né? Tá bom. A catapulta só pra abalar a liderança dos caras. E a sua também. E aqui eu pego duas, enquanto eu faço aqui eles, lá no outro exército que tá fazendo ratalhada, e eu passo, pego com eles, entendeu? E vou embora. Ah, o cara mandou a play. Na verdade, aqui é melhor eu até pegar mais catapulta pra deixar aquele exército já com quatro catapultas. É, uma boa. Dois pra cada, né? Aham. Ah, você acha que eu sou juvenil? Ah, não, cara. O cara mandou a play, velho. A play da play. Não, se você quiser, você pode entrar no canal aí, aí a gente bate um papo. Os mais, né? É. Vamos defender aqui essa cidade aqui debaixo, com esse caracas. Não sei se esses caras vão atacar, mas se eles bobearem, eu ataca com eles, hein? Eles vão daqui a pouco, com certeza. Nossa, não, força 5. A força de Ostland é 5? É 5. Que? Mas eles só tem 3 cidadezinhas, pá, lá embaixo. Eles têm ouro aqui, é. Eles têm o quê? Ouro. Sim. A cidade tá dando 2 mil ali pra eles. Não dá pra atacar eles, não. Agora não. Deixa eu ver, eu tenho 900 e pouco de dinheiros, dá pra gente upar pra águia. Alguma coisa aqui pra águia. Puta, não dá pra upar nada. Dá pra fazer buraco de lixo, que eu não vou fazer, velho. Não tem nem muralha lá, vou ter que esperar o próximo turno pra fazer muralha. Deixa eu dar aquele grau. Eu vou olhar lá os nossos... Nossas subterrópolis. Eu não posso construir nada, tá sendo construído ainda. Beleza, vou passar o turno. E foi. É... Não fala em voz alta. Faz mais uma subterrópolis lá na cidade dos anões, só de sacanagem com o Zang. Ah, não era pra falar em voz alta? Pode fazer, eu só subterrópolis. Assumo o manto dos anões que eu não tô jogando de anão, velho. Não tem problema não. É verdade, cara. Rico, rico ao quadrado. Aceito doações, eu uso um padrão. Nossa, mas a gente deu uma sorte agora muito boa, velho. O Império declarou guerra em outra facção do Império. Reikland tá lá, Backland. Vai dar uma segurada ali pra gente. Lua Tortinha. Eu gosto da facção Lua Tortinha. É, acabou de morrer. Saques. E... Dois transgressores. Ah lá, os anões. Ah, tá. Você quer guiar comigo, beleza. Quer que eu chame você pra você guiar com esses caras? Você tá perto. Eles tão meio longe do caminho aqui. Vou ter que passar por outra facção. Mas eu posso declarar guerra deles depois. Precisa chamar agora, não. Então, beleza. Eu não entendo isso. Por que que os caras... Eu nunca vi os caras na minha vida, eles... Então, eles só te conhecem por mim. Pô, você fica espalhando meu nome por aí, Zang. É, então. Tá de sacanagem, velho. Nossa, esqueci de usar meus... Ah, não. Eu vou usar daqui a pouco, né? Matheus, eu não sei como é que eles tão top 5, velho. Não sei. Acho que é pelo ouro, velho. Dois mil na cidade gerada ali. Será que tem como upar as catapultas com montagem? Não, porque elas não são orgânicas, né? Ah... Me parece que você é um pouco inteligente, Zang. Nossa, tacar esse portão aqui seria um parto. Sem exagero. Nossa. Tá 20 lá, tá, né? 18. O problema não é a quantidade, o problema é o que tem nele. Duas baterias de foguetes. Tá chato pra caralho. Eu não tenho nada de voador, eu vou pegar isso, rápido. Não tenho uns ratinhos pra atacar lá atrás. É, não consigo invocar ratinha. Tinha alguém atacando o Castelar Toaqui pra mim, que eu acho que era a facção dos mortos-vios na esquerda, mas acho que eles perderam o cerco. Porque provavelmente eu queria atacar aqui em cima depois. Sim. É que eu preciso atacar alguma coisa que me dê dinheiro. E eu não consigo te mandar dinheiro agora, né? Não, não é, nem o Altdorf. É que eu falei que eu precisava de 7500 fazer o marco. Eu tenho 7500 e 24, e minha renda tá menos 1.022. E eu não consigo te mandar dinheiro agora, né? Não, até consegue, mas não ia ajudar muito. Eu vou ganhar 472 de renda, se quando o marco terminar. Vai aumentar a corrupção do caos em todas as regiões, o que seria muito bom. Eu te mando? Mando de grana pra você, eu tô com 6.000 agora. Acho que eu vou fazer o negocinho que reduz a manutenção em 1%, por enquanto. É uma boa, né? Isso aqui... Deixa eu ver se eu consigo roubar de outra facção do mal aqui. Como assim roubar? Eu vou pedindo para o de não agressão, se tiver alto eu peço dinheiro. Eu peguei com os orcos que você pegou do seu lado aí. Homens feras aí, que também são do caos. Não tem interesse em atacar eles, que eles vão me ajudar. Eles aceitaram? Tô pedindo aqui. 600, se não quiser. 300. Aí. Clã Voedor. Não gosta muito de mim, mesmo tendo dinheiro. Ah, Legião da Cova queria fazer na agressão comigo. Zaninho tá extorquindo todo mundo numa... Eu tô. Já dá de advogados, Zaninho. Acho que ele tá de boa. Pague aluguel. 600. Pague aluguel. Os Primer que tão perdendo a guerra aí. Me dá 300 sem motivo nenhum, porque assim... Ah, não quero. Ok. Understandable. Vagamundos. O cara não gosta de mim. Clã Gritz não gosta também de mim. É. Ai, ai, é pra onde ir agora? Se eu sair de Marimburgo, vai dar ruim. Porque ainda não termina com a guarnição. Mas se o Sertuá atacar ali em cima... Eles tão fracos. Eu acho que a guarnição segura. Vou confiar nisso, pelo menos. Eu vou então, acho que terminar de matar as cidades pequenas de Marimburgo aqui. Aqui em cima da 4 mil de... Spoilers. Pega dinheiro de um rato mofoso? Não, não precisa não. Como assim? Quem falou isso? Eu, hein? Eu vou... Aqui... Hum... Que dá um dinheirinho interessante. Aumenta 175. Pode ser por 2 mil. E demora só um turno pra terminar de construir. Ele joga bem similar com a facção de Norsk. A cidade de... Capital de facções grandes... Eles ganham bastante dinheiro. E o resto é um lixo. Lua Tartinha. Lothar Tinha, acidente populacional na província dos Alpes, transgressor, túnel, rebelião iminente. Inarcivável! Nossa, lá em Kislev. Kislev. Não é a toa que os caras saqueando o tempo inteiro. Não é um assassinato. O que? Eu tenho um exército de sete goblins pra te ajudar, no que você precisar. Boa. Rebelião iminente lá embaixo, cara. Em Kislev. Renda gerada 750. Oi, meu amor. Kislev é a sua província que tá pior, né? Eu vou ficar com o meu exército lá, pra não terminar aqui. Sabe o que é o problema de Kislev? É que eu não tenho nem muralha na capital. Na toda cidade que você pega de província assim, a cidade maior, que no caso é Kislev, sempre tem muralha. Mesmo que você não construiu a guarnição, aquela construção lá. Só os povoados pequenos que não tem. Nossa, tem uma porrada de exército nela. Sim. Os outros tem tudo. Pô, os caras tão fazendo um parangolé aqui embaixo, hein? Eu tô vendo, um monte de gente saqueando, hein? Quem que você vai querer atacar primeiro? Ah, esses caras aqui mesmo. Real lindo, a tortinha ficou retinha agora. Pois é, o cara mandou... O cara mandou a piada da praça. O pior é que foi boa, cara. Eu gosto de piadas assim, mano. Não faltam os nossos chats, já que é quase o mesmo público. Tá, eu vou fazer o seguinte. Putz, o pior é que eu só tenho uma tropa lá. Como é que estão esses caras aqui? Nossa, já vi duas artilharias de cerco morteiro. Os caras tão vindo com marcha pra cá. Eles vão me atacar no próximo turno, se pá, hein? Você consegue segurar na defesa. Vão se eu chover de novo só que eu abri a janela, velho. Que isso, mano. Mas não tá chovendo na diagonal. Deixa eu ver o que que eu vou fazer em forte. Eu tava querendo fazer esse negócio aqui, mas eu preciso de dinheiro. Fosse infernal, a gente pode upar alguma coisa aqui. Eu vou upar, na verdade, esse negocinho de crescimento que tá demorando demais pra crescer. E já estamos sem dinheiro, caramba. Vamos tentar fazer uma diplomacia aqui. Este cara, se essas tropas, aceita? Não aceita. Vamos ver se alguém aceita comprar coisas. Clã roedor. Não aceita ali, ó. Para de pedir tributo em Kislev. Eu acho que eu não vou parar porque... Não tá dando pra usar pra você, né? Não faz falta. Dá 750, na verdade, né? Mas você tá com 4 mil ainda, não tá? Tô com mais 4 mil, isso. Então, se você parar de comprar tributo, vai ficar mais 2. Até você conseguir chegar lá com alguma coisa, pelo menos. O que o Ash falou que ele deu Pikachu ganhou DL no Poké. É, falando assim, parece que é até mais vantajoso eu parar de cobrar tributo. O que o Ash falou pro Pikachu quando ele ganhou DL no Poké. Pokémon. Ok. Aí, esse é pra você que joga Poké. Pokémon? Pokémon. Eu nem entendi. Pokémon. Pokémon. Ah. Nossa. Você falou que gosta das piadas, mandaram ela pra você. É, mas essa daí eu não esperava. Tá, Kislev. Vai ficar mais 2. Beleza. Praga tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. E... Esse meu exército aqui embaixo eu tenho mais um... Eu posso colocar mais uma abominação nele. Não, já tá com muito monstro. Eu vou colocar mais um escravo aqui só pra fechar 20. E vou passar. Um milhão de anos depois. Rapidinho, pô. Injeta bomba nos atos. Esqueci, Zoom. Agora ele veio de cara ganha em mim, o cara ganha. Esqueci, Zoom. Eu esqueço de fazer as coisas pior que eu perdi 20 já, né? Quem que declarou ganha contigo? Aquele... Ingrésio. Que declarou ganha em você. Uhum. Agora... Vou ter que ficar de atenção dobrada aqui. Pois é, pode morrer. Caraca, o Império já destruiu os caras, velho. Que isso? Facção destruída. Acabou de declarar guerra, velho. É, tem gente... Guerra. Os Elfes agora saindo na porrada. Os Elfes. E já tá bom. Isso que dá no Impro Academia, isso que aí a gente já tá bomba, né? Verdade. Mano, os caras vêm pra cima de mim aqui e eu não entendi nada, velho. Ah, tem uma unidade muito legal aqui que eu acho que você vai gostar de ver, olha, hein, de mod. Eu vou lutar, eu não ia lutar, mas já que você não conhece a unidade, eu vou lutar. Claro, vamo, vamo, bora. É aquela ali que parece um barco ali, tá vendo? É um Landship. É um barco. É um barco. Sabe aquela unidade de tanque a vapor do Império? Sei. Então, essa galera de Marienburg aí... Esse tanque a vapor não é a coisa mais fácil do mundo de fazer um, né? Aí Marienburg falou, pô, os caras lá tem um tanque a vapor, né, velho? Que a gente vai ficar pra trás, a gente tem que fazer algo parecido. E aí eles fizeram esse barco terrestre aí que é cheio de canhão nele. Não, por isso mesmo, começou a estragar aí o Grombring. Vai fazer perder público. É, exato. Vou mandar esse aqui pra você. Vou te dar um desses de magia pra você atirar no barco aí, ó. Nossa, obrigado senhor. Você é um amigo, você é meu amigo, sabia? Uhum. Aham. Aí Belacor fica aqui no meio com a galera. Cara, eu vou pegar os caras pelo cantinho aqui, ó. Nossa, falou de poker, eu nem consegui pegar meu dinheiro do poker ainda, hein. Tô nervoso. 50 milhões? Nada. Alguns dinheiros. Você pode ficar aqui. Pronto? Sim, senhor senhor. Então vou pausar pra você ver a unidade lá. Vai lá. Porra, é legalzinho, hein. Cara, mas que bagulho tipo... Não, cara. Segura os peda-ruim, velho. Que que foi? O que que você falou? Que bagulho o quê? Que bagulho não, eu falei. Ok. Que bagulho não. Velho, vai cair essa bagaça daqui? Quem que tá segurando isso daí? É um motorzão, né? Será que o freio tá em dia? Aí, eu não sei. Tem essa ladeira ali? Pera que eu não tenho nenhum dano de fogo, porque eles são fracos dano de fogo. Porque, obviamente, são barcos, né? Luxem! O que é outro? É um poder que vai derrubar pra você. É forte! É forte! É forte! Você errou todos. Cê não pegou muito bem esse negócio, acho que ia dar mais dano. Pega os Arqueiros que eu vejo mais! O Arqueiro, hã! Mesmo, ... Vá rápido! Muita! Muita! Dispara, por que que vocês não querem disparar? Dispara aí, velho! Chaos, rapaz! Bramann, tá Chaos! Caralho, como é que você não pode... Eles estão lá em cima, velho, vai! Faculdade! Faculdade! Chaos, rapaz! Quill! Daxi! Vem! Vem! Arqueiros vindo lá em cima, hein? Chaos! Que legal, os meus bichos não disparam! Atira, desgraça! Pode chamar de demônio, é o termo correto! Desculpa! Ae, viu? Foi na base da... DESGRAÇA! Os cachorrinhos pegando os arqueiros! Não vi esse campo, né? Foi! Os barcos vão ser um pouquinho mais teimosos de desistir, querendo ser na balada, veis? Ha! 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 Ae! Ora! Ae! Ora! Ae! Ora! Ae! Ae! Ora! Ora! Ae! Serão destruídos! Vá! Quinn! Saiu! Vá! 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 Lesão! Vá lá! Vá står! Má这个! 》 Vamos! Em valores doir! Vá! Obviamente, Diga-te! Adore! Adore! Diga-te! Fica com o 진im. Garra! Nauro! Coranda! Existe, Senhor! Casa! Hymn! Saque! Que choque! Tchau! Atacar de longe, né? A gente vai atacando aos pouquinhos. E quem que é o teu amigo? Eu tenho certeza que o... Que o... Migo Zeytodo. Quem que é Zeytodo? É o Rafa? Certeza que é o Rafa, né? Cês tão me zoando. Obrigadão pelo dano. Oim? Quem é o Zambardos, velho? E aí, Rafa, beleza? E agora que eu vi o barco explode pra... Ele vira a tripulação do barco depois. Arqueiro, caga. Como assim? O barco explode e vira a tripulação? É, caiu 15 malucos do barco. Eu tinha esquecido disso. Aí eu parei te perseguir. Pega. Ah, mas é da hora o barquinho, hein? Muito louco. Meio viajado, né? É, totalmente... Ele caiu... É, totalmente fantasia, né, velho? Sim. Ah, agora eu caí. Sabia dessa, Zang? Caiu o quê? Caiu num bagulho aqui que eu fiquei muito... Fiquei muito emocionado com a donation. Do amigo? Sabe? Do amigo. Sabe essa do amigo? É, eu vi agora que cê falou, hein. Eu já falei, como assim? Não percebeu. Eu não percebi, cara. Eu sou iludido. Brabo. Vou pegar escravos. Obrigado pelo dinheiro, Marimburgo. Agradecer aqui o donate de Marimburgo também. Essa donate é boa, né? Donate de spoilers pós-batalha, hein? Cara, eu caí muito... Muito tonto, velho. Ô, você que vai jogar a próxima, né? Uhum. Fala vivo... Não, não vou falar isso, não, Zoom. Agora eu tô esperto com você, seu cara de pau. Eu tô esperto. Ô, Zang, eu vou pegar ali um bagulho pra comer rapidão, tá? Já desço. Já voltei. Tá bom. No teu turno. Dois palitos, pessoal. Já voltei. Beleza. Enquanto isso, fica aqui entretendo, povo. Tá, eu posso pegar mais um nível dos mestres das sombras, que vai me dar mais magias. Que vai me dar... Eu acho que uma versão melhorada de aumentar os ventos de magia. É, esse vivo lixo aí mesmo, que tinha eu mandado pra ele. Esse aqui também é interessante, aumentar o dano perfurante da arma. Acho que eu vou com isso aqui, velho. É, ascensão ao poder violenta. O caminho para o poder é pavimentado por aqueles no caminho. É, justo, faz sentido. Aí, quando a minha vida cair e abaixa de 75%, eu ganhei mais 25% de dano perfurante da arma. Depois eu pego de magia ali. Que por enquanto eu só tô com o pêndulo mesmo, pra dar uma ajuda nas magias em área. Aí, menos de burro, de cuidar. Aqui, eu posso colocar o negócio de reduzir a manutenção. Com certeza. Tá aqui dois turnos de imediatura de construir ali em cima. Aqui liberaria agora um monte de guerreiros fímeres. Vai liberar os fémbeasts, que é o que eu tenho no exército lá. E esse aqui, que é tipo uma salamandra, só que mais pantanoso. É interessante. É tipo uma cavalaria. É um fímer montado em salamandras com coloração esverdeada. Guarnição? Não, guarnição eu vou fazer também. É que eu tô tomando cuidado por mais causa da renda aqui, velho. Eu vou ganhar dinheiro ali, pilhando o Maremburgo agora. Aí, vai dar uma ajuda. Esse daqui não me ajuda em muita coisa. Eu não queria saber por que que eles recrutam um cadáver inchado no level 4, velho. Tipo, cadáver inchado não é tipo, nossa, que unidade incrível. Só o level 4 eles poderiam pegar isso. Eu queria muito entender por que que... Só libera o level 4, um cadáver inchado. Mas tudo bem. Voltei. Opa, tá esperando você eu chegar pra eu atacar a cidade aqui. Bora. Esses caras cliparam. Aí sim, Rafa. Obrigadão pelo clipe, velho. Ah, mas vai ser automático, né? Vai, vai. É, é que eu tenho que esperar você confirmar. É que eu preciso clicar. Deixa eu ganhar outra bandeira, deixa eu ver. Eu não ligo de clipe. Eu tenho uns clipe muito obscuros aí, se vocês forem procurar. Ixi. É, cara. 200 espólios. Ué, achei que tinha ganhado bandeira nova. Então, pilha. Me acusei todo. Ok, bela cor. Agora, a gente pode agora voltar e bater em Artois. Eu acho que o Marienburgo vai querer deixar a gente em paz por um tempo. Eu não tenho que ir em paz. Tem até um clipe meu assumindo a sexualidade. Tá louco? É verdade, cara. Verdade, verdadeira. Eu acho que agora eu vou pra Artois de novo, hein. Esse aqui ficou bom. 3.800. E ali em cima? 5.000. 5.000. Tentador. 5.000. 5.000. 5.000. Você só procurando um lugar pra expoliar. É, né, velho. Eu também tô procurando gente de tentar manter Marienburgo. Porque tá menos 20 ali a corrupção. Eu acho que eu vou voltar aqui e tirar o portão deles forte. Aí depois eu já posso entrar ali em Zoréu. Isso vai ser um pouquinho difícil de atacar, mas... Mas qual que é a vantagem de tirar esse porto? É, eles têm uma guarnição grátis... É, num povoado que não tem Ordem Pública. Então eles nunca vão perder se ninguém atacar. Entendi. Aqui, Ordem Pública. Seria bom, já que Coronet é menos 7. É essa aqui. Vai dar mais um de Ordem Pública para cada guerra simultânea, enquanto que as facções vizinhas. E Ordem Pública mais 2 e 2 de Corrupção. Aqui... Evento de imagem inicial para todos os exércitos. Não, não, não. Acho que eu aproveitei e fazer o Marco agora, já que eu tô com 10 mil dinheiros. Essa aqui é a Cidadela de Chumbo. Cidadela de Chumbo na ilha de Albion é um lugar estranho, com espirais e portões dimensionais. É dito que aqui é uma prisão para um demônio poderoso, prendido longe do tempo pelos próprios deuses. Talvez seja o próprio Belacor. Então, meio que eu tô livre, mas vambora. Tá, eu tô com menos 700 e 3.200 de renda. Qualquer coisa, teremos que cometer manobras evasivas de renda aí. Manobras ratísticas de empréstimo. Ah, então. Inclusive, eu tenho que movimentar o cara em cima, esqueci. É... Aqui tá mais 2, ordem pública. Nossa, eu consegui isso aqui agora, é que eu explodo tudo mesmo. Olha, tem um exército bem meia aqui. Você quer que eu deixe ele em Kislev pra ficar batendo em rebelião que apareceu lá? Hmm, pode ser. Tá, eu vou mandar ele lá. O que é que eu vejo? O que que são esses Goblinzinhos passando por mim aqui? Ah, um Goblinzinho é um cara com capacete lindo aí, passando na sua província. Aham. Esse daqui é o famoso Xuxa, né? Exato. Xuxa e os duendes. Xuxa e os duendes. Isso é corrupto. Fica aqui em cima, fora da cidade pra ativar rebelião e você atacar depois. Cara, os caras não mandaram o clipe lá no Helding Street. Pior que mandaram, cara. É, esse aqui, esse aqui na real tem um nome, Matheus. Eu não tenho nome pro outro, eu posso colocar o que você mandou pro outro. Até o Ifrit que tinha mandado antes dele sair. Deixa eu só ver aqui o nome que ele mandou. Cadê, cadê, cadê? Oh, caramba, cliquei no negócio errado. Rever fila de pedido. Eu tenho que limpar essa fila, eu sempre esqueço, velho. Eu faço essas coisas, não limpo. Aqui, pedindo um herói. Agora que eu vi a perda do Goblin. O que diz um programador aprendendo inglês? Debugs on the table. Essa é boa também, cara. Ah, e o que você mandou, Matheus? É o U. Cadê, cadê, cadê? Ué, você mandou o herói? Olha o que você mandou com a outra coisa. Tá aparecendo aqui. Qual o nome que você colocou? Karsla. Não sei por que Karsla, mas tudo bem, né, mano? Vamos questionar, eu vou só colocar a parada aqui. Tá, quantos turnos para reduzir a manutenção? Dois turnos. Dois turnos para reduzir a manutenção. Quatro para ganhar mais uma renda. E aí, talvez a situação fique mais tranquila. Vamos torcer. Vai lá, já demorei bastante. Ó, subterrópole construída em Altdorf. Ah, mas já tinha? Não, é subterrópole, o poço de mineração no caso. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Agora aqui. Na verdade eu vou parar. Cara, para. Eu sou muito consumista, cara. Eu vejo que dá pra construir as coisas, eu quero construir em tudo. Deus. Por que eu tô tomando desgaste aqui em cima no trote? Ah... Corrupção do caos. 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 Não tá nem alto. Eu só queria falar que essa corrupção por osmose não é culpa minha não, hein? É do Trog. Eu já sei o que vai acontecer com aquela torre de crack ali, ó. Mas é sério. É da Bahia das Laminas ali, ó. É da onde? Bahia das Laminas. Mutator Pitch. Corrupção do caos. Mais dois províncias adjacentes. E ele deve ter outro em Pira de Inverno, provavelmente. É. Cara, eu não tô conseguindo nem achar onde você falou. A Bahia das Laminas é aqui do lado da Torre de Crack e a Pira de Inverno aqui em cima, ó. Ali tem uma construção em cada ali que dá corrupção em província adjacente. Que no caso é que você tá. Tá. Vai lá, cara. Bate neles. Tá, deixa eu ver aqui o que... Não, o cara ia ficar puto, né? Se eu tivesse dinheiro pra montar o exército, eu ia, velho. Tava atacando todo mundo que dá essa volta aí. Vamos pegar aqui. Eu já fiz os... As quatro catapultas. O que mais que eu posso construir aqui e recrutar, na verdade, nada. Em fossa. Eu já vou poder recrutar depois as ratatralhadoras. Já vou começar a upar. É, tô ligado nesse marco aí. Vamos dividir as tropas aqui. Vou fazer a divisão das tropas aqui já. Vamos passar pra lá duas catapultas. Vou passar pra aqui um ogro. E todas essas ratalhadas, menos uma. Vai ficar show, hein? Quero só ver o que tá saindo aí, velho. Saiu um monstro aqui agora. Brrrrrr! Eu sou o Trot, o Inclínio! Viu ali o que eu fiz? Tô vendo o seu exército aí. Agora sim, velho. Saímos dos escravos. É um grande avanço. Ah, faltou Lúbis Rato só nessa tropa, né? É, o Trot tem. O Slicing tem dois também. Na verdade, os dois tem. Só o Caracas que não tem. Mas o Caracas é o Caracas, né? Tipo, como se eu explicasse muita coisa falando que o Caracas é o Caracas. Queria um pastel. Pô, Mega, essa hora o iFood deve estar funcionando ainda. Agora você tem uma pastelaria 24 horas. Pô, os caras aqui tão me deixando com medo, Tio Zanga. O quê? Os caras aqui debaixo. Ah, calma. Enquanto eles não declaram a guerra, não precisa ter medo, velho. Inclusive, por te falar em ter medo, deixa eu ver se tem algum exército no mar aqui. Por curiosidade, sem vir me visitar. Nada de boa. Por quê? Você tá com medo? É, os caras devem ter 50 exército, né? Ponto de habilidade pra gastar com o Mestre Bruxo. Esse Relâmpago Dimensional é muito bom, né? Uhum. Mas eu prefiro colocar Patrulheiro de Marcha. Primeiro que eu sempre coloco é Patrulheiro de Marcha. Ele dá mais 10 de movimento em campanha, pra mim é ótimo. Eu normalmente pego esse também. Eu vi aí, Matheus, o significado. Você fica aí desse dicionário da língua escura aí, você vai ficar me convocando demônica. Já caiu o pé d'água aqui hoje, velho. Você tá abrindo portal pra lugares que você não conhece, velho. Tá, deixa eu ver o que tem nesse exército. Eu não tenho nada de metralhadora. Vou ter que recrutar depois na Faça Infernal. Nossa, frenesia é bom, hein? Deixar os ratinhos tudo louco. É, mas agora a minha manutenção foi lá pro espaço, né? Por causa do tanto de tropa nova que eu tô... Recrutando. E eu não usei de novo... Os... As seringuinhas ali. As d'orgas. Aquela facção que declarou o guerra de você dos elfos, agora declara em mim. A outra. Uhum. Eu acho que eu vou ter que dar um pulinho lá, velho. Não queria ir lá agora, assim, né? Mas... Vai lá perguntar pra eles o que que tá acontecendo. E aí, galera? Tá tendo algum problema aqui? Porque eu não tô entendendo o que vocês tão fazendo, velho. O problema é dar um pulinho lá sem falir. Como é que eu vou fazer isso? Ah, já tá vindo um exército ali desse. Tô vendo se erra. Pequeno exército. Acho que eu bato. O problema é se você for lá perguntar o que que tá acontecendo, eles te explicam o que que tá acontecendo, né? Pode vir. Tem magia em área que não falta pra pegar eles. Nossa, eu sou um demonião, então. É, e espero só pegar essa espadinha deles aí pra você ver, então. Aqui aumentou a renda de saques em 15% e a renda de pilhagem em 15%. Cara, esses caras me saqueando tá complicado, hein? Estão roubando o dinheiro? Não muito, mas é chato, né? Chato, com certeza. Vou mostrar pra eles como é que saqueia ali umas terras aqui. Eu vou fazer paz com o Marienburgo, porque eu vou dar a volta e pegar esses elfos. Chegamos em 1500. Uma cor razoável, hein? Não quer, caramba. Você tá pagando prêmios? Não, eles tão pagando pra mim. 1.200, ok. Boa. Marienburgo vai continuar sendo nossa por um tempo. Eu vou deixar essa cidade com essa guarnição mesmo. Acho que dá pra gente segurar. Eu tô subestimando essa guarnição, mas tem 4 guerreiros do caos, né? E cavaleiro do caos também, que é muito bom. Assim, dependendo do que vier, dá pra segurar, né? Vamos ver. Saques de anões que é chato porque enche o livro de rancores. Gostou muito a penalidade. É verdade. Uma coisa que eu achei interessante é que os Lizards não saqueiam, né, cara? Eles não podem fazer saque. Ah, e tem facção que é contra os princípios, né, velho? A Bretonha pode saquear, mas você perde cavaleirismo, por exemplo. Sério? Uhum. Que da hora isso, eu não... Helren, a Meg pediu pra te perguntar como é que você quebrou o cano. Hum. Perguntou aqui, né, velho? É bom responder. Estabilidade menos 7 ainda. Respondi no teu chat. Caraca. Cara, agressivo, né, velho? Eu vou melhorar aqui, de novo. Minha renda está a menos 700. 2.200 do tesouro. Vambora. Eu vejo destruição. Vai agora. O nome do teu herói é... Do teu senhor. Ifrit Lorde das Chamas. Deve ser Ifrit Lorde dos Baixinhos. Por enquanto é Lorde das Chamas. Tá, próximo turno é um redzinho. 1% da maltenção de todo mundo. Espero que dê uma ajuda na... Na grana. Cuidado que você provocou uma sociopata que já sequestrou um carioca. É verdade. Depois eles falam... Ai, Andu, é muito agressivo. Ela tem o costume de aparecer na janela das pessoas. Ficando stalkeando, velho. Nossa, eu tenho que matar a Sierra. É, ela que está vindo para cima de mim. É uma missão. Eu tenho 9 turnos para fazer isso. Eu não vou para lá, mas nem a pau. Não, pode deixar. Ela vai vir aqui e vai entender nada. Fazer um emboscado na cara dela. Cara... Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou atacar esses caras... Será que eu ataco esses caras de agora? Você está confiante? Eles têm aliados? Não, eles têm aliados. Os Termark. Por isso que eles estão fortes, eu acho. Se bem que os Termark estão fracos ali. Tem alguém em guerra com o Ostland, além de você? Que não está indo, no caso. Os... Chacalho... Chacalhoços. Chocalhoços. Oh, ah. Você pode pedir para eles te convidar para a guerra. Aí você pode até pedir para eles te pagar um pouco. E você só entra em guerra com um dos dois. Na vez de declarar guerra nos dois. Ah, entendi. Ah, essa é a boa, né? Vamos continuar fazendo aqui minhas evoluções. E já que eles estão do lado da cidade, se você pegar a emboscada ainda, você pode pegar o refúgio da guarnição aí com caracas. Master Engineer! Não sei se ele sozinho bate nesses dois aí, né? Não, mas é que o Trot chega. Então, tenta fazer isso. Nossa, eu acho que ele não chega, na verdade, cara. Ele chega para ficar na bordinha vermelha, pelo menos. Ele chega perto da bordinha vermelha, sim. Então, deixa ele no limite da bordinha vermelha, que tá bom. Não precisa ser em marcha, não. Era uma vez o golpe? Que isso, cara. É que eu vou atacar com ele, na verdade, né? Ah, você pode atacar com o caracas. Tá, deixa eu fazer o que você falou para eu fazer. Pegar o Chacalhoços. Chama ele na diplomacia e fala para ele te convidar para entrar na guerra contra o Ossi. Tá, participar de guerra contra... Mas pede dinheiro, hein? É Ostland, né? Uhum. Ostland. Ok. A minha renda está menos 666 agora. E eu vou pedir... Paga menos. Quanto que dá para pedir? Aí, vai vendo. Enquanto estiver razoável, você tenta. Baixo. Baixo. 300 com baixo? 900 razoável. Daí eu só entro em Gakum? É. Ostland. Rejeitou. Os caras estão confiantes? Mais confiantes que eu, hein? 600 razoável. Rejeitou. Nossa, 300 então. Vai fazer o quê? Cara, mão de vaca dá para eu ver. Ostland. Ostland. Razoável ainda. Aceitaram. Porra, ganhei. E apresentam esse super comércio que a gente fez aqui, pessoal. Mas pelo menos agora você tem que ir só com um. E eu posso atacar? Vou atacar direto com o inst de daqui para eles equarem. Daí eu pego com outro exército. Na real, deixa o tricote perto. No círculo, é igual eu falei. Põe o tricote perto do círculo. E ataca com caracas. Aí se pegar emboscado, você já mata os dois. Tá bem do ladinho do círculo aqui, ó. Onde eu tô mandando. Beleza. Aqui, ó. Tá, agora você pega o caracas e ataca o alberique lobo ali, ó. Alberique lobo. Recuaram. Beleza, aí. Tacou outro, velho. Não escraia, assim, bem. Aí você pegou emboscada. Emboscada. Vai ser um automático aqui. Quando pega emboscada, eles não podem fugir? Não. E agora se você atacar o outro, ele também não pode recuar e vai morrer todo mundo. Mas agora eu coloco o... O tricote em marcha e ataca de novo com o outro. Boa. Ixi, não dá. Pra ficar no círculo? Deve dar sim, pô. O círculo dele é tudo em volta dele, tá? Se você botar a mão em cima, você dá pra ver. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí mesmo. Ah, foi. Fleta em marcha. Nossa, vai ser os dois automáticos. Só que aqui eu vou colocar... Não, vai assim mesmo. Vou salvar antes desses daqui, que eles têm bastante canhão. Vai saber, né? Cajado canalizante! Cajado canalizante! Eu acho que eu vou pra Norlin ali, que ele tem um... Nossa, tem um porto, mas tem um... Não, vai pra Offenburgo, velho, tem nove ali, ó. E tem... Eles estão ganhando dois mil naquela cidade. Eles tem exército pra cá? Tá, aparentemente tem um pequeno ali. Eles tinham... Você bateu um full, um quase full, e daí eles devem ter um pequeno agora. Tá, eu vou andar 50% e vou... Só deixa os dois juntos aí, você fica safe. É, na verdade, eu vou andar 50% e vou acampar pra ir recuperando vida. Eu vou ordenar, Scarry, move! Esse aqui já andou mesmo. Esse senhor que não se moveu, vamos recrutar aqui mais Ratayana. Já que você tá em guerra com o Oswald, você vai recrutar mais alguma coisa aí pra cima? Weller? Conhecido aqui, eu vou recrutar depois aqui do lado, em Fosso Infernal. Daqui três turnos... Puta, três turnos eu ouço, hein? Eu tô recrutando um pouco. Você vai recrutar o que lá em Fosso Infernal? Eu ia recrutar a Atratilhadora. Ah, então já vem trazendo ele pra Fosso, pra você não demorar pra chegar lá depois terminar de recrutar. Deixa ele recrutando na borda da província. Que se não, depois você vai terminar de recrutar o que você tá recrutando aí, você vai ter que gastar mais um turno pra chegar lá. E não vai conseguir recrutar ainda. Melhorias disponíveis, cara. Vamos melhorar essas minhas cidades aqui no sul. Aqui eu preciso fazer... Em Prague, preciso fazer um portão. Não fiz ainda. O Trot, o Paul. Posso ter agora o Horror da Linhada com montaria. Muito bom. E já ganhei e ele já ficou com ele. O Ratoeiro, o Paul também. Capturar heróis. Ele também tem essa montaria aí. Oi? O Ratoeiro também tem essa montaria. É... tem, ele já tá com ela. Já. Cata carne. Desbloqueação de herói e repor tropas. Mas é ação daí, né? Eu tô com ele no exército, não vale muito a pena. Vamos colocar a dor de matar. De acertar. Defesa corpo a corpo mais 3. Isso. Acho que agora deu. Chefe confiável do Gotrik Gorich. Assistência à magia. Eu tenho que gastar meus pontinhos ali. Nossa, obra-prima de Trot. Vida mais 10%. Lealdade mais 1 para as novas unidades de toda a facção. Habilidade passiva guardião. Machinas e os pecadores. Esse herói, se não me engano, tem um buff muito bom pra monstros também do seu exército. Não sei se é isso que você leu agora. Nossa. Vamos colocar relâmpago aqui. Eles uparam demais, cara. Porque eu ganhei as duas batalhas, né? Tá. É, no... Aqui do Trot. Eu vou só mexer aqui, que faz tempo que eu não mexo nesse laboratório, tá, Zang? Fica à vontade, velho. Vamos pôr partes. Que nem... Jack Estipador. Que isso. É verdade, cara. Nível de unidade mais 5. Resistência à magia. Armadura mais 20 para a Praga do Tempestuosa. Legal, né? É, bom. Ela já é resistente e fica mais ainda. Ô, Heorim, posso fazer um pedido já que você é advogado? Peça. Processo calor, por favor. Cara, o calor é complicado, velho. É um pedido impossível, né? Não tem como fazer não, velho. Ah, mas tenta? Tá bom. Fala assim, ó, é proibido fazer calor no mundo. Então me fale aonde que eu vou pedir isso. Não sei. E pra quem? Aí é com você, mas eu não sou advogado. Foi uma boa resposta. Muito bom. Os aí já falaram como invadir o Vortex, não. Eu tô ocupando todos os meus exércitos aqui com esses potencializadores aleatórios, que eu acho que é bacana, velho. É bom. É bom porque você potencializa e não fica naquela, ah, vou fazer uma super troca. Já vem dois aleatórios ali. Tem risco de vir um ruim, mas às vezes dá bom. Ah, não tem negócio ruim, na verdade. A menos que seja tipo, ah, o cara ganha mais dano adicionado. A distância e o cara usa a espada, né? É. É que pode vir instabilidade. Na única compra que você faz pra ganhar essas duas melhorias, você tem uma porcentagem ali de dar estabilidade, não é mesmo assim? Uhum. Aí você, tipo, mas você tá fazendo três melhorias ao risco de uma, né? Então, tudo bem. Sim, tá de boa. E é bom ter um exército instável. É o equilíbrio. Engiang. A Sierra tá vindo aqui cheia de vontade, na Cidade das Almas aqui, meu porto. Boa. Ostland, me atacou aonde? Onde é que vocês me atacaram? Nem eu sei, velho. Em Forte Jacova. Caraca, eles estão... tem uma cidade na Gainhoff, ele pode crer. Exército cheio? Ah, exército cheio. O que que tem aí no exército deles? Tem besteiros, quatro besteiros, um espingardeiro, uma porrada de piqueiro e alabardeiros. Não tem nenhuma cavalaria? Não. Então vamos lutar. Vou gastar comida aqui pra colocar ameaça vindo debaixo, porque eles têm muito besteiro, cara. Vambora. Vou colocar seis. Seis acho que tá de bom tamanho, né? Deve dar, tranquilo. Vai ser difícil, mas não tem cavalaria, então... Eu confio no nosso potencial. Essa batalha... Esse... Esse cara já ganhou uma batalha uma vez, hein? Quem? Você salvou? Salvei. Quem que ganhou? Esses caras... Não, entendi. A Guarnição ganhou uma batalha? Já ganhou, né? Porque foi essa daqui que tem os globardeiros. Pode me dar os corredores, igual a outra vez. Uhum. Ué? Dor. Você não está ajudando. Onde fica melhor a gente flanqueia. 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 Estou pronto. É, da última vez foi um pouco complicado, né? Vai ser de novo. Diga-me a Lisp. Você não está ajudando. Olha, já tem um arqueiro desse que está ficando isolado para tentar me pegar aqui. Uhum. Esse é o primeiro alvo. Eu vou aproveitar para bombardear os alarmadeiros deles. Em cima aqui também, ó. É, eles já começaram a me meter tiro aqui, né? Isso que é punk, velho. Eu tô atirando o armadilho dele aqui, velho. Enquanto eu não posso dar muita coisa com o escorredor. Se puder jogar ali uma atalhada na direita ali. 4 segundos. 3, 2, 1. Vou atacar. 4 segundos. Boa. Vou mandar uma pra cima para perseguir. Se ele correr pode trocar o alvo já. Aí, pode deixar. Pega esse piqueiro ali. Vai atacar! Morra, morra, morra! Para a santa. O mestre dos mestres! Tá, eu isolei um pequeno desde ali... Está bem! Muito bom, mestre! Muito bom, mestre! Ainda não se torna! 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 Trem, trem, amigas! Pronto, pronto! Todos morrem! Márcia, agora! Move! Ainda não se torna! Ainda não se torna! Ainda não se torna! Os mestres! Me abençam! Nós abençamos! O que é que eu falo? Ainda não se torna! Não se torna! O que é isso? Os mestres! Eu tenho que fugir, cobrados! Eu tenho que fugir! Eu tenho que fugir aqui, porque eles estão indo para cima dos meus globardeiros! Eu tenho que fugir aqui, porque eles estão indo para cima dos meus globardeiros, hein! Nós fomos para você, Vá, voltaram! Agora! Boa, rapaz! Dê-la o arco! Faster, escurri! Estão prontos! Não, é mais fácil mesmo, independente... ... do... ... do negócio. É tipo, é um... ... pesamento, você tem que se preocupar, tá ligado? Porque cavalaria é muita coisinha pra fazer, né? É, tem que ficar pensando em perseguir os caras. Pode tirar essa rataiara que tá perseguindo esse arqueiro aí, já mandei ele perseguir. Qual arqueiro? Qual arqueiro? Esse daqui, ó. Desculpa, jogadores! Desculpa! 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 Escolha! Gol! Não contradiction! Desculpa! Do lado,ぞ! Vou avec代ão! Tem moscas rapazes, não jogo! divertido! Já tem funcionamento aqui de situação, provavelmente euifei. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos, estão prontos! Tá, eu vou colocar aqui Unidade de respostas em 8% Porque vai que, né? Mas o Hellen já pegou 500, Matheus Mas ele falou e pegou ainda Não sei O Invisible falou surreal Eu sei que não é surreal o Invisible Desculpa, me perdoe Tá top a Subtropolis, né? Eu não concordo que o nome da Subtropolis São Subterrópolis É, então Faz parte É Subtropolis, né? Vamos ver se consigo armar uma pegadinha aqui Yeah, yeah É, eu consigo Vem cá, você vai conversar um negócio aqui Nossa, mas não, não precisa vir até mim não Eu vou até você, fica tranquilo Você foi bater nela ali? Nossa Tchau Tchau Nossa Nunca vi Ah, os Leões Brancos da Crassia É, os Leãozinhos Realim tá paranoico Vocês me deixam paranoico, velho Me ativar Sabia Eu não estou com 499 Não Matheus Muito bom Sk Tja 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 A gente vai ganhar mais magia... Tem que liberar quando? Dezenove. Ah, ele vai ganhar vigor perfeito, que é muito bom, ok. Hum, meia-noite hora oficial do óleo... O óleo de infolo, um follow, pô, tá difícil. É invisible. Mas eu já notei que quanto mais live eu faço de um único jogo, as pessoas entram e realmente elas dão um follow. É normal, cara, os números vão acontecendo e tal, né? Dá F5 pra ver. Nossa, agora eu tô com 448. 48? 498. Caramba, o cara perdeu 50 seguidores do nada. Só porque eu falei uma merda, imagina. Cancelado já na Twitch. Cancelado na Noha, na Twitch, é sacanagem, cara. No Twitter até vai, mas na Twitch... Vamos pegar esse segmento armado aqui, parece bom. Um pouco mais caro do que eu gostaria, mas... É bom. Queridos espectros... Você eu poderia colocar level 3, mas eu fico sem nada, então vou esperar um pouco. Vai ter rebelião em Marimburgo, espero que a minha guarnição consiga segurar. Porque senão eu vou ficar bem triste. Obrigado, Zoom. Obrigado, Zoom. Obrigadão mesmo, velho. Aí o Heori pode ativar a renda em Kislev depois. Em Kislev. Vou cobrar uma taxa pra ficar aqui, hein. Brutus, o matador de Cesar. Obrigado pelo follow. O matador de Cesar. Essa aí é a conta fake do Matheus. É, eu imaginei. Obrigadão pelo follow, eu fui o 500 pela segunda vez hoje, hein. O matador de Cesar. Minha contagem de tempo de follow deu reset. Será invisível? Acho que não, velho. Eu quero ver onde é que os caras me atacaram. Foi na Proície de Kislev, nessa cidade mais afastada lá. Nossa, tem uma cidade desde que Naginhof. Então. Mega na miúda, velho. Vou clicar no meu nick. Seguindo a dois minutos. Nossa, Invisible. Putz, cara. Aí... Aí eu não sei o que te falar, hein. E aquela faction de Skaven lá que você tinha que declarar guerra, eles estão trazendo dinheiro do fim ali na sua região. Cadê? Vou com os caras lá. Olha os seus caras de pau. Boa noite. Nossa, eu não creio que eles vão fazer um bagulho ali. Acho que não. Claro que vão, né. Provavelmente eles vão... Descausar terremoto, que é chato também. Tá, deixa eu ver. Aqui agora eu tenho a opção de pegar Castelo Von Halken. É bom que você tira o exército deles ali, ó. Sim. Não esquece de ativar também a renda lá de Kislev, pra ter rebelião. Acho que eu consigo matar. Boa. E você ganha experiência com o exército, né? Uhum. Os meus gols vão ficar atunados. E dinheiro também. Dois turnos. Tá, eu vou atacar com... Putz, os dois exércitos estão bem... Nunca vi bot fazendo emboscada, você já viu? Já. Meio a meio, cara. Dá pra confiar em resoluções automáticas? Cê acha que dá pra confiar nisso? Que que eles têm no exército principal aí? Exército principal... Piqueiros... Três milícias livres... E... Besteiros. Cinco besteiros. Ah, tá bem fraco. Eles têm um... Montante... Isso na guarnição, né? É. Dá pra ir. Não, no... No soldado. No loot? No exército. Passei, dá pra fazer uma pedinha barata antes de dormir. Beleza, Invisible. Vai lá, cara. Velho, uma pena que... É uma pena que cê perdeu o tempo aí. Eu não sei se tem como recuperar isso. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas acho que não tem mesmo, velho. Mas boa noite aí pra você. Valeu pra aparecer novamente. Tá. É... Cê acha que dá pra tentar? Acho que dá. Dá, dá. Essa milícia livre aí que você tem bastante cachorro pra pegar ela. Tá. É... Dá pra tentar fazer automático, você disse? Não. Melhor lutar. Se tá meio a meio, eu vou lutar. Lutaremos. Coloquei três ameaças e... Ataque! No castelo Von Hauken. Você salvou? Salvei. Depois recicla esse escape escravo que tá com defeito. Tá com defeito, é bom. Vou te passar eles inteiros, tá? Beleza. Zangarude usou suas 3500 horas? Por quê, velho? Pronto, pode organizar aí. Suas 3500 horas? Será que ele tá falando que esse... Tá difícil esse jogo? Não, acho que é a batalha, mas... A gente teve piores já. Eu vou colocar as catapultas aqui, ó. É, eu vou esperar você chegar aí. Vambora. Eles vão esperar você chegar lá, no caso. Então você tem catapulta. Rato, você não confia na linha de frente? Ah, mas não é pra confiar mesmo. Na linha de frente é pra morrer. Tá escrito bem grande ali, ó. Dispensável. Olha os caras chegando nos carros tonados aí. Ratão gigante. Uhum. Eu acho que tem uma skill, não sei se você viu que ele cura os monstros. É muito boa a skill aí. Não sei se tá usando ela. Claro que não. É que ele cura os outros. Ele cura os monstros. Mas só vai curar o que foi perdido na batalha, no caso. Não tem, cara. É... É... Chama... Cadê? É... Remofados. Fica aí em cima da... Fotinho da hora ali embaixo. Restaura até... Ah, verdade. Tem mesmo. Eu sabia. Se quiser acelerar até a catapulto chegar, aquela é lenta. Eu tô organizando aqui ainda os exércitos. Um belê. O papel de me matar é meu, hein. Ok. Sim, sim. Sim, sim. Nossa, eles estão muito aglomerados, velho. Nossa, cadê a imagem área do Bellacore? Olha isso. Vamos matar mil ali. Ah, mas o raiozinho não pega tanto em área igual o... O sol púrpura, né, velho? Ele é bom, mas... O sol púrpura dá mais dano em área. Bora, catapulta. Acelerou? Acelerei, mas... É difícil empurrar o negócio com a força da mente, velho. Análise e empurra, velho. Ah, Jesus, quem me empurra, catapulta. O que os caras não fazem pra empurrar a torre, velho? Que saco. Vai ter animação. Caramba, velho. É verdade, né? Já tem a animação e tal. É só botar cinco ratos atrás lá, velho. No caso é o rato ogro, né? O sol púrpura tá no meu top 5 magias, é muito bom, velho. Todas essas dessa mesma categoria, né? O sol púrpura, o exílio... Qual mais tem isso? O... corrente de raios... Todas essas são muito boas, velho. Caveira de fogo também é muito boa. Tá, você vai ter que aproximar um pouco mais, você não tem alcance ainda. Aham. Você vai mandar atacar quem aí primeiro? Pode acelerar, já tá pegando alcance. É... Deixa eu só ver se... Vou colocar elas pra frente aqui da... da... Das florestinha. Aham... Eu posso pegar pela direita, pegar pela esquerda e... Vá, ó. E vural. Não, eu tô falando da catapulta, sabe? Mira nos montanhas, que eles são antifantaria. Vai ser mais chato de você lutar. Eu tô procurando eles. Eles tão bem aqui atrás, ó. O ícone da espadinha ali. Mais longa, no caso. É um zorqueiro, o que acertar tá bonito. E aí, posso me jogar já? Nossa... Pode. Eu tô lá colado já. Prepara pra dar a volta. Me pôr. Tendo. Tendo... No caminho tá comendo. Tô tentando acertar os montantes. Tendo... Tendo. 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 Vamos, vamos pegar Vá-loque, mestre! Tornal de morte! Esclavos, vamos pegar o sangue, eles vão morrer! Poder de poder! A torre é empunhada de dentro com uma roda de rato, eles ficam correndo quando lá dentro. Ah, agora faz sentido, é por isso que eles não estão empurrando então, é tipo a parada do hamster, escorre e a torre anda. O poder da matemática, atenção. Errei. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Acontece! Acontece, Warlock! Isso vai se mover aqui! A nossa luta é sua! Estão correndo e os caras não vão desistir? Acabou já a luta, gente. Ainda tento soltar duas magias antes de todo mundo sair correndo. Acontece! 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 Warlock! Acontece! Estou pegando esses territórios também ou vou pilhando? Hummm... Cara, acho que o único que compensa pegar mais aí é o de ouro, velho. Esse castelo Von Hawking, ele tá no mesmo lugar do ouro? É uma provincia do ouro. Ah, então vou pegar ele. Boa noite, senhor! Ah, boa. Master Engineer! Pergaminho do Poder, Amuleto de Opala e Brawl. Tá, agora vamos dar uma olhada aqui com o Crotch. Como é que estão as coisas pra cá? Não tem ninguém mais. Esse é o último exército deles. Não, tem mais uma cidade aqui em cima. É a linha que atacou Fort Jacob. Tem aquele exército lá só, agora. Vamos upar aqui essa cidade. Esses Skaven escravos aqui eu não vou mandar eles em... Se bem que eu posso criar Skaven escravo aqui nessa região. Não tem ninguém mais. Cara, eu vou tirar esses meus Skaven que tão loucão da enchente. Deixa eu ver o que eles estão tirando. Essa unidade tem 50% de chance de ganhar instabilidade a cada potencialização aplicada. Instabilidade 1 e instabilidade 2. O que que dá essa instabilidade 1 e 2? A instabilidade, ela tira um pouco da sua reposição da unidade. E você perde um pouco da porcentagem de vida da unidade quando a batalha começa. Então no caso, instabilidade 1, você vai perder vida sem começar a batalha até 75%. E aí quando mais instabilidade vai descendo mais. Eu vou tirar eles. Como é que eu faço para reciclar mesmo? Eu acho que é no laboratório aí. Você clica na unidade para reciclar. Esses caras aqui, acho que é aqui ó. Não, aqui aparece só dispensar. Deixa eu tentar ver sua tela aqui. Reciclar. Ó aqui ó, só tem dispensar com croupé. Deixa eu ver. Aqui deve entregar um pouquinho quando dá o alt tab. Uhum. Cadê? Clica ali na unidade para ver as opções. Aqui está com estabilidade. Está dispensar. Não é na caverinha ali embaixo, ali ó. Que está... Embaixo da unidade? Não. Ué, essa unidade pode ser reciclada para gerar o sumo do crescimento. Ou ser potencializada ainda mais. Então... Não é fora desse negócio, ou... Não, calma. Será que não é fora do... No painel do exército mesmo? Então, lá fora também não tem, ó. Aqui, ó. Se for os que vierem de fábrica com isso, não deixe reciclar. Mas é estabilidade, né? Aí, ó. Mas não, isso aí é... Não. Selecione unidades para ir lá no painel de potencialização. Vixi. Dispensar. Aqui ó. Essa daqui, por exemplo. Essa daqui eu também não posso reciclar. E ela não veio que nem o Grombrin falou ali para você. Ah, então. Não sei não, hein, bicho. Ó, nem essa daqui tá, ó. Nenhum lobis-ratos. Aquele não tá instável. E esse do lado aí, desse lobis-rato? Você começou com ele na campanha. Esse que tá instável ali, ó. Ó, acabei de abrir aqui um exército inteiro de... Ué, por que que... Ah, a ratalhada não tem instabilidade, ó. Aquele lobis-rato do exército do trote, ele tem. É que você começou com ele. Tem um lá no exército do trote que tem instabilidade. Que tem instabilidade? É. Só para ver se aparece a opção, ó. Vai potencialização de monstros. Ah, aqui ó. Essa ratalhada com escudo, ele nem fala nada. Ele só... É porque ela não tem instabilidade. Tem que ter instabilidade para reciclar. A instabilidade é quando tem uma parte do círculo vermelho ali nas mutações. É, não dá também, ó. Ué. Será que é no laboratório? Ao invés de ser na parte de potencialização? Pois é, estranho, né? Porque aqui não... Ah, não. Aqui aparece o reciclar na unidade. Está certo. Aqui apareceu, ó. Ah, beleza. Não, está certo. Se não vi a instabilidade no recrutamento, é que você tem essas ratalhadas vindo do recrutamento já, né? Aham. Essa aí, no caso, não veio de recrutamento. E aí você pode reciclar ela, aparentemente. É, essas daqui eu vou jogar fora, na verdade, porque elas estão... Isso daqui é horrível, né? Voltei, formal. Eu dispensei todas aquelas unidades. Qual? As unidades instáveis. Esquevem escravos com lanças, eu tenho tanque do crescimento. Esses esquemes escravos com lanças aqui, eles não vêm com aquelas coisas, né, no caso. Mas eu não vou pegar eles, eu vou recrutar esses novos aqui, né? Para eles virem com alguma coisa, mas não virem com nada, porque como eu vou ficar parado aqui um turno mesmo, né? Não posso mexer o exército. Já vou aprimorar um pouco mais aqui o nosso rolê. Aqui faltam dois turnos ainda, vamos continuar o pano aqui para outros recolhedores e ratoeiros. Ou não. Deixa eu ver. Um... 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 Kisla... Um... Prague... Prague... Prague eu posso jogar esse... The Gate of the Gargoyle, renda 500, produção de tempero 50... Movimento, crescimento e liderança do inimigo... The Gate of the Gargoyle... Eu vou aumentar aqui, na verdade, o nosso crescimento. Ordem pública, menos um. Ordem pública, mais seis. Senhor não se moveu, qual senhor? Este cara aqui, eu tenho 15 unidades com ele. Eu vou esperar em Fóssil Infernal, pra poder fazer o rolezinho ali do... Na verdade, dá pra esperar aqui do ladinho, né? É. Ó, Fóssil Infernal eu já posso upar também, e Forte Stargrove aqui também a gente pode upar, mas eu não tenho dinheiros. Já tem crescimento já. Ponto de habilidade. Upar renda? É, renda é uma parada massa de upar, né? Eu tô upando aqui. Aproveita que você pode fazer renda, meu querido, que eu não posso. Você não faz nada que te dá renda? A minha renda é mais em batalhas consecutivas, do que em construção. E naquela construção de reduzir a manutenção de todo mundo, né? Mas aí eu preciso de várias cidades pra fazer isso. Verdade, Zoom. Vou colocar dentro, que ele dá mais ordem pública, né? Nossa, dá um monte de ordem pública, cara. Deu mais 12 de ordem pública, só porque eu coloquei ele na cidade. Tá, acho que já vi tudo, não tenho mais o que fazer. Vou passar o turno aqui. Sem querer expulsar de novo, né? Mas já é uma da manhã agora, não quer o que eu saiba? Eu acho que eu já ia pedir pra você também, que... Deu bastante horas de live já, mas cinco horinhas de live tá bom, né, Zang? Tá bom. Cinco toda vez que eu vou fazer. Mas vai me deixar terça... Segunda, terça e sexta, que a gente combinou? Segunda, terça e sexta, acho que vai ser bacana pra mim. Porque daí amanhã eu faço o CK3 e no outro dia eu faço o ROE4, entendeu? Uhum. Que daí pelo menos eu consigo fechar. Pelo menos até a gente conseguir fechar esse save. E eu fiquei com medo de perder, né? Ter aquelas atualizações e tudo mais, que nem você falou aí, gente. Vai acontecer, mas... Não acontece. Nossa, os caras me atacando de novo, vai ter mais uma batalha aí. Bora? Ele foi atacar o que? A Guarnição de novo? Zavastra agora. Na verdade é outro cara que declarou guerra comigo. Ah... Tem certeza? É, o cara do Zavastra lá. Ah, é o Zavastra. É o Ostland também. É o exército que tava do outro lado lá. Que eu nem vi ele. É, vamo lá. Tá, vou colocar mais coisa, porque esse exército aqui, eles têm unidades nível 5. Acho que é o mesmo exército que tava aí na Gainhoff. Porque não tem presença militar lá mais. Não, esse daqui tá bem melhor, cara. Ele tá cheio, ele tá full aqui. Olha a experiência dele. Ah, a experiência a máquina ganha pelo vento, então... Mas desde segunda, terça e sexta, pelo menos até fechar esse... Esse nosso super save. Obrigado.